Eu sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, 25 a 28, já está aí online, manda aí para os seus contatos que já está aparecendo a pregação. Diz a palavra de Deus assim, hoje irmãos, a gente está comemorando domingo de Páscoa, e vai faltar, é claro, não dá nem para começar, falar sobre Páscoa. Páscoa é algo que tem uma mensagem tremenda, desde o começo da Páscoa, até o cumprimento da Páscoa em Jesus. Mas eu queria citar algumas coisas para vocês hoje. Esses dias eu estava vendo um vídeo, e aí um camarada parou alguém na rua aleatoriamente, duas pessoas, dois jovens, e perguntou para eles sobre Páscoa. E aí um dos, o mocinho, uma moça e um moço, o moço falou, não, eu sou cristão, mas não estou indo na igreja, estou meio afastado. E parece que ele tentou melhorar, piorou, porque ele falou que era cristão protestante, crente, né? E que estava indo na igreja, mas parou de ir. Mas quando foi perguntar sobre o que é Páscoa, ele falou tudo. Menos do que era Páscoa. E eu fiquei observando aquilo, e a moça também, e observando e pensando, gente, como que o nível de conhecimento das pessoas, ele está baixo. Ele está extremamente baixo. As pessoas, elas não estão sabendo nada. Outro vídeo, alguém perguntou em que planeta a Rússia está localizado. E o cara falou assim, vai, eu não entendo muito bem de geografia. Aí o cara, não, e o Brasil, está em qual planeta? Eu falei, não, gente, é brincadeira, essas pessoas devem ser combinadas. Porque uma pessoa alfabetizada, não é possível que ela tenha tanto bloqueio para perguntas tão assim. O camarada perguntou, em múltipla escolha, quantas asas tem um pelicano? E tinha as opções, seis, cinco, quatro, três, ou duas. E a mulher falou assim, eu não conheço pelicano. E eu do lado de cá perguntando, mas onde que você já viu um passarinho que tenha mais de duas asas? Não importa se você conheça ela ou não. As pessoas, elas estão fazendo vergonha. Sabem nada, não. Então, Páscoa, é algo que eu queria, dentro do tempo que eu tenho, falar com vocês um pouquinho hoje. Para que a gente conheça e aprenda. E quando estiverem na terra, que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito. Quando matou os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Aleluia! Repitam comigo essa parte do versículo. Que rito é este? Respondam. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima. Diga comigo, passou por cima. Pronto. O que é Páscoa? Você vai sempre lembrar, passou por cima. O povo de Israel estava escravizado no Egito, eles queriam sair de lá. Então Deus fala com Moisés, sacrifiquem um cordeiro. Abra o parêntese, o cordeiro simboliza Cristo. Fecha parêntese. Peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais da porta. Abre parêntese. Hoje o umbrais é as vergas. Verga ou contra verga? Verga, em cima é verga, embaixo contra verga. As vergas da porta, o marco. Não é isso, Margela? Passa o sangue ali. Mostra onde há verga para mim ali, Margela. Se você fosse um irmão, passa no sangue, nos umbrais da porta da sua casa. Meio alto. É ali. Passa o sangue ali. Nos cantos da porta. Porque hoje, diz o Senhor lá, vou liberar o anjo da morte. E o anjo da morte vai passar sobre o Egito. Presta atenção. E quando ele chegar na casa, ele vai ver o sangue. Aquela casa, ele vai passar por cima. Páscoa. Passou por cima. E a casa que não tiver o sangue nos umbrais da porta, ao invés do anjo da morte, passar por cima, ele vai entrar na porta da frente, saindo do fundo, e o primogênito de tudo que tiver naquela casa. A ninhada de galinha nasceu, o primeiro morre. A vaca pariu, dois, o primeiro morre. A mulher tem mais de um filho, o primeiro morre. Aquela mulher é a primeira da casa, morre a mulher e morre também o menino. O marido dela é o primeiro da casa, da mãe dele, morre ele. Todo primogênito. Então, lá em casa, morreria eu, Ravani, Sueli ficava. Olha aí. Quem aqui é o primeiro da casa e é casado com a primeira da casa? O Denis é o mais velho? Você também morria. O seu marido é o mais velho? Então, morri os dois. E só tem você? Morria a casa toda, Darcy. Hã? É, morria você, morria Ana Clara, e Denis ficaria aí. Uhul! Só ia dar Denis. O Rodrigo morria, você ficava. Ô, Rodrigo, tchau! Tá amarrado. Mas aí passou o sangue. O que o anjo da morte fez? Bruno passou por cima. Então, quando alguém te perguntar, o que é Páscoa? Uma celebração que os judeus faziam em que o anjo da morte passou por cima. Páscoa. Passou por cima. Eles deveriam fazer essa celebração todo ano. No mês de Abib, que é metade do mês de Março e metade do mês de Abril. Para os judeus, esse mês ficou sendo o primeiro mês. Seria o janeiro deles. Porque é o mês da libertação do Egito. Então, quando a gente fala de Páscoa, nós estamos falando de uma festa, literalmente, israelita. Mas que aponta como sinais proféticos para os nossos dias. Porque até na escola bíblica, hoje nós vimos a questão da tipologia. Tudo no Antigo Testamento é um tipo. O Egito é um tipo do mundo. Faraó é um tipo de satanás. A tipologia. E, então a Páscoa é a celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. Preste atenção. Sempre que você valorizar a morte de Cristo, imediatamente. Quando? Tem que valorizar a ressurreição. Porque a morte de Cristo, sem a ressurreição, faria de Jesus um mártir e não um salvador. Tem até o 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não morresse e não ressuscitasse dentre os mortos, vã seria a nossa fé e vã a nossa pregação. Aí tem um hino desse texto que diz, porque muitos mártires e heróis, muitos já morreram por alguém. Mas só Cristo ressuscitou. Então está aí a diferença. Então esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa, ela está ligada à festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, e a dedicação dos primogênitos. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib. Posteriormente, esse mês de Abib é chamado de Nisan. Ou Nisan. Que corresponde ao período entre Março e Abril, no calendário nosso. O que significa a Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima. Do hebraico passar, derivado do verbo passar, saltar ou passar por cima. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a décima praga sobre o Egito. Essa décima praga resultou na morte de todos os primogênitos. Mas na casa de Israel, nenhum dos primogênitos morreram ou sofreram o dano. Nem os cavalos, nem a vaca, nem a ovelha, nada. Porque Deus pediu que eles fizessem esse símbolo. Por isso, o sangue de Jesus deve estar sobre nossas vidas. Pra quando a morte passar, ver o sangue, passa por cima. Não pega, não toca. Por isso que não vale encantamento contra a gente. Irmãos, crente não pega macumba. Até eu falei lá no vídeo que o cortezinho postou. E eu falei que não tem que ficar preocupado se estão fazendo macumba contra mim. E algumas pessoas colocaram, ah, macumba, não sei o que, não sei o que. Não é macumba mesmo. Tradicionalmente, culturalmente, feitiço é chamado de macumba. Embora macumba seja um instrumento musical. Mas, tradicionalmente, quando você vê uma coisa na esquina lá, você fala o quê? Um trabalho de macumba. E não vale, irmãos. Contra o crente que está habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando da sombra do Onipotente, não vale. É claro, sua vida precisa estar escondida em Deus. Pronto, isso é fato. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, As casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, Que havia sido sacrificado, foram poupadas da visita do anjo da morte. Desse modo, o significado passar por cima, Transmite o sentido de poupar. Ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima da casa dos israelitas. A história da Páscoa. Como é que é a história da Páscoa? Como é que funciona isso? Como é que aconteceu? Como é que chegou a isso? Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão, acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e eles seriam oprimidos por um período de 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação, que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Isso está lá em Gênesis 15, versículo 13, 14. Mais tarde, José, que é bisneto de Abraão, foi traído por um de seus irmãos ou pelos seus irmãos e vendido como escravo e acabou parando nas terras do Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador do Egito, o Zafenat Paneia. Ao liderar as ações que garantiram que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez e fome que assolou toda a terra. Então, a crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então, eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreveria tanto a fome, porque tinha comida, e também eles seriam guardados. Eles eram em número de 70 almas. Eles nunca conseguiriam viver, existir fora de uma nação para protegê-los. Às vezes, as lutas que nós passamos é Deus nos forjando para a coisa melhor lá na frente. Como, pastor? Não sei. Jesus falou, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo às, depois. Mas colocar Israel no Egito é a mesma coisa de pegar o bichinho e pôr na goiaba. Para proteger. Porque se o bichinho ficar fora da goiaba, outro bicho vem e come ele. 70 pessoas naquela época, soltas, com certeza a outra nação mataria. Por isso que Deus colocou isso lá dentro do Egito, que naquele momento era a nação mais forte. Então, tudo tem um porquê. E além de tudo, isso era uma profecia. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, enquanto José estava vivo. Mas José e toda aquela geração morreram. Chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel, conforme Êxodo capítulo 1, versículo de 6 a 11. Não conheceu José, não quer dizer que não conheceu pessoalmente. É que não reconheceu que um escravo se tornou governador do Egito e salvou o Egito da fome. Deixa eu te contar uma coisa. O que atrapalhou tudo aqui chama política. Abro parênteses. Toda vez que você é crente em Jesus, fica se omitindo de política. Não é politicagem. Não é ficar pregando adesivozinho, não. É entender. Você está criando um problemão para você lá amanhã. Eles ficaram escravos desde o momento que o político que conhecia eles, respeitava, morreu. E o outro político subiu no poder. Aí ele resolveu escravizar Israel. Vai votando em todo mundo, só porque te prometeu picanha. E depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Vai acreditando que comunismo é tornar pessoas comuns. Vai acreditando que socialismo é conseguir fazer ficar todo mundo socialmente do mesmo nível. Vai. Vai lá. Continua acreditando nisso. E depois você vai ver seus filhos com, vendo coisas que você fala assim, nem eu vi isso. Depois de 50 anos, nunca tinha visto isso. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés. Como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou à terra do Egito. Foi a última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito. O episódio que deu origem à celebração da Páscoa. O que que dá origem à Páscoa? A morte dos primogênitos, que é a praga de número 10. Deus teve que enviar 10 pragas. Abro parênteses. Cada uma destas pragas. Deus estava afrontando alguma das muitas divindades que o Egito acreditava. Porque o Egito tinha a sua mitologia, os seus deuses. E é apenas dizer que o Egito é uma das nações que adoram animais. Como se deuses fossem. O que não acontece, por exemplo, na mitologia grega. Na mitologia grega ninguém adora animal. Mas na mitologia egípcia, eles adoravam animais. Pessoas misturadas. Você tem lá oros que tem cara de papagaio. Outro tem cara de raposa. Cada um tem uma cara de um bicho. Adora um jacaré. Cada uma destas pragas foi para afrontar um dos deuses do Egito. E a última, para afrontar o Deus menino, filho de faraó. Porque se faraó é Deus, é o que ele fala. Os filhos dele também são. E Deus vai lá e fala, vou acabar com isso. A origem e o significado da Páscoa então. Quando Deus anunciou a décima praga. Ele também deu instruções a Moisés. De como os israelitas deveriam proceder. Observe. Tudo na Bíblia tem orientações de como fazer. Você precisa obedecer o que está pedindo pra ser feito. Geralmente se você fizer de outro jeito, vai dar errado. Quando a Bíblia fala de perdão. Você tem que perdoar. Por que quer? Não, eu não quero. Eu vou fazer por obê. Por obediência. Ele mandou. Eu não queria. Mas eu tenho que obedecer. Então. O Senhor. Ordenou que elas. Que eles, né? Os judeus. Sacrificassem um cordeiro. Ou macho sem defeito. No décimo quarto dia do mês de Abib. E aspergissem o sangue do cordeiro nos umbrais e nos altos dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro sacrificada, assada no fogo. Acompanharam de pães asmos e de ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Pães asmos eram pães sem levedura. Sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa para sair do Egito. Egito significa mundo. Pães asmos, pão sem fermento. Atiçar. É uma precata. Não sobe. Fica aquela plasta. Por que o pão tem que ser sem fermento? Mostrando que não deu tempo. Porque quando você põe fermento num pão, você tem que deixar a massa descansar. Descansar significa tempo. Não dá. O que está dizendo para nós aqui? Sair do mundo é agora. Não espera a festa tal. Não, é agora. Ouvi o Evangelho. Seus olhos abriram? Sai agora. O pão é sem fermento. É pão asmo. Não dá para ficar esperando. Não, depois do carnaval, depois da exposição eu vou para a igreja. É, daqui até lá o capeta te leva. Está amarrado. Está não. Está solto. E tem dentão assim. As ervas amargas, essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento. A aflição dos tempos de escravidão. As ervas amargas simbolizavam a amargura. Eles recebiam o capim cortado para fazer os tijolos. Quando esse faraó sobe no poder, nem o capim cortado ele deu mais. Os judeus tinham que trabalhar de dia e de noite, sem parar, para produzir a cidade que faraó queria. Isso significa que o mundo não vai dar paz. Olha para mim. O mundo não vai te dar trégua. Eles vão inventar maconha, crack, afetamina, metafetamina, capetina. Eles vão inventar tudo quanto é trem para te prender lá fora. Você larga uma mulher branca, vem uma morena, larga a morena, vem uma caucasiana, larga a caucasiana, vem uma japonesa, larga a japonesa, vem o cabelo enroladinho. Não vai parar. Vem uma que faz marabarismo. Iupi! No ventilador. É uma atrás da outra. Você gosta de música do mundo? É, o cantor que você gosta vem. Ela roda a cidade inteira. Ele vem. A mulher que roda a cidade inteira para te procurar não vale nada. É uma atrás da outra. Acaba uma festa, vem outra. Fecha uma boate, abre duas. Porque o faraó não vai liberar de bom grado, não. Não é liberar o ser à toa, não. Sua alma é muito preciosa para ele. Então ele vai inventar tudo. Quando ele não puder inventar mais nada, ele vai botar depressão, angústia, ansiedade, tremura. Escravizar. O negócio do diabo é descravizar. O diabo, aqui nesse texto, simboliza faraó. O que o faraó fazia com Israel? Escravizar. Dava paz? Não. O que as pessoas menos têm hoje? Meus irmãos, aqui de vez em quando eu vejo. Presta atenção. Eu não sou médico, não sou nada disso, não. Sou pastor, sou teólogo, sou pastor. Mas quando eu vejo pessoas assim de 20 anos, 18, tomando assim, uns remédios mais atrapalhados, se você não vê que isso é escravidão, eu não estou falando de quem tem uma patologia não, abro parênteses, é claro, não sou nenhum idiota, mas gente, começa a tomar uns remédios assim, para quê? Ah, não estou conseguindo dormir. Vai correr. Vai tomar chá, de camomila, de sei lá, erva doce, de raiz de alface. Come menos, come mais cedo. Aí vai fazer jiu-jitsu, esse é câncer. Não, não está dormindo, rivotril. Não está dormindo, se balena. Estou nervoso. Toma essa mega zapesena. E os nomes dos remédios, cada vez pior fica. E aí, quando você começa a tomar, você fica ex, como é que chama? Escravo. Por uma coisa, se você tivesse caminhado para outra direção, você tinha sido liberto. Você acha que o diabo quer te libertar? Faraó liberou o povo com facilidade, Edu? Liberou, não. O diabo também não vai te liberar com facilidade, não. Ele vai sempre arrumar um trem, sempre arrumar um trem, sempre arrumar um trem. Então, o Senhor ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos singidos, sandálias nos pés, cajado na mão, pois naquela mesma noite, Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até dos animais. Isso também significa a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo. É o que nós lemos aí. Eu vou só citar agora algumas lições que nós podemos aprender com esse ato. Que aconteceu. Veja bem. Não é uma lenda. Olha para mim. Não é um folclore. É fato. Aconteceu. Aconteceu. Foi verdade. As histórias bíblicas não são histórias. São fatos. É impossível negar. Está ali. Está comprovado. Foi assim. O Deus, Criador dos céus e da terra, se manifestou. Se manifestou. Falou. Liberou. Tirou. Agiu. Você só não vê se você não quer. E esse Deus continua trabalhando até agora. abrindo porta, fechando porta, humilhando faraó. Eu queria passar para vocês algumas lições que a gente podia aprender com a Páscoa. A primeira, solidariedade. Seja solidário. Não só na Páscoa. Se solidarize com as pessoas. Percebador das pessoas. Um abraço, um aperto de mão, um olhar. Seja solidário. Você pode repetir comigo. Solidariedade. Já tem juiz demais no mundo. Já tem gente entendida demais. Já tem crítico demais. A gente precisa de gente que estende a mão. Segundo, reflexão. Quando que Israel começou a chorar na taca de faraó? Quando eles pararam para refletir. Gente, nós estamos trabalhando nós somos escravos. Se você não tiver reflexão da vida, o diabo está descravizando e você não está vendo. Seu pé está descascando de tanta cachaça e você não vê. Você está indo para o buraco e não enxerga. Porque não para para fazer uma reflexão. O serviço está quase perdendo. O cartão estourou. A dívida está alta. Mas você não para para refletir. Terceira lição. Reunir sem família. Todos deveriam reunir em família. Olha para mim, irmãos. Família. Não é um negócio bacana o tempo todo. De vez em quando nascem umas oveias assim manchadas no meio da família. Tem uns irmãos chatos. Tem uns cunhados pior. Tem umas nora. Tem uns genros. Tem um sogro. mas o negócio é família. Para entrar na máfia siciliana tinha que ter duas coisas. Coragem e valorizar sua família. Porque um homem que não valoriza a família não podia fazer parte da máfia. Você não cuida dos seus. Você negou a fé e é pior do que os incrédulos. Tem que cuidar dos seus. Ah, problema é seu que arrumou os seus. Você poderia ter ficado sozinho. Sócrates diz algo muito interessante sobre casamento. Falando de família. Sócrates o filósofo ele disse assim todo homem deve casar e casando uma de duas coisas ele vai conseguir. A primeira uma boa esposa então ele será feliz. Se a esposa não for boa ele será um bom filósofo. Porque ele vai ficar sozinho ali no cantinho dele e vai aprender a filosofar. Família, cara. Seus filhos valorize ame seus filhos. Olha pra mim ame seus filhos. Olha pra mim ame seus filhos. Beija seus filhos. Abraça seus filhos. Ah, mas meu casamento com a mãe deles acabou. Que pena fico triste mas os filhos continuam sendo filhos. Não tem ex-filho. Filho é filho. E aqui na igreja nós estamos quebrando aqui um negócio o que eu tenho visto. Eu não sei se você sabe. Tem uma ciência chamada o corpo explica. e o corpo explica fala sobre os tipos do corpo e você percebe se é oral se é psicopata tem lá os os traços do corpo explica. Os gordinho é oral os magricelinho psicopata aí tem o biotipo você é psicopata Bruno mas não é o psicopata de matar a gente não, é outro tipo de psicopata é porque deram o nome psicopata mas o corpo explica o corpo fala o corpo explica uma pessoa que foi amada que é amada que se sente amada ele tem um corpo ele é flexível se abraça ele é flexível se é todo travado é porque não foi abraçado e beijado quando era criança aqui na igreja tem um tanto de homem aqui que ele é travado ele é travado de lim vem cá do Senes deixa eu beijar você é um trem mais esquisito isso é infância olha o que você está produzindo eu sou um homem travado vem me cumprimentar eles não sabem dá um abraço aqui é um trem mais esquisito isso é porque não foi beijado quando era criança agora você vê um cara que é legal um dia eu fui dar um abraço irmão ele era todo duro misericórdia sua mulher deve gostar demais desse jeito seu esse paranauê seu esse trem esquisito assim travadão gente que foi amado isso e eu queria desafiar os pais aqui da igreja quem aqui dos homens aqui quantos homens eu tenho aqui hoje levando a mão quem tem dúvida da masculinidade quantos não tem dúvida eu sou homem quantos não tem dúvida tem certeza eu sou homem eu sou homem então dar um abraço no magela não vai me atrair nada é só fraternidade nada mais que isso não vou sentir coceira não vou sentir tremura nada talvez um pouquinho de nojo né mas gente abraça quem tem filho homem aprende a abraçar esses meninos e beijar esses meninos faz isso pelo amor de Deus vocês estão jogando os filhos seus para o traficante cuidar e depois o cara é filho de crente chama Elias maluco e pica o Tim Lopes de facão sabe um cara que chama Elias ele é o que filho de quem filho de crente mas não beija os meninos não abraça os meninos cria os meninos só é você levanta olha o cabide vai orar que diabo que você está fazendo você precisa de um tratamento irmão nós fizemos o encontro de homens de honra aqui e o que nós fizemos qual combinado nós fizemos Brunão abraçar esses meninos tudo beijar esses meninos tudo esses meninos eu estou falando dos meninos eles precisam sentir quem é amado essas meninas é claro que com a menina você precisa ter mais um pouco de cuidado que é menina não é mas abraça essas meninas elogia essas meninas deixa o ouvidinho delas ficar mais acostumado com o elogio porque na hora que o vagabundo elogiar o ouvidinho dela vai estar cascudo meu pai fala direto que eu sou bonita tranquilo porque se ela não escuta isso o vagabundo fala gostosa pronto mas se o pai fala toda hora ela escuta ela aprende eu beijo esses meninos tudo de vez em quando eles me dão uma cabeçada no gogó porque é tudo vem cá vem cá vem cá dá um beijo não ser então olha a hora de você valorizar sua família valoriza sua família continue sendo duro mas duro e amando eu não poupo não irmãos meus filhos não são perfeitos Vitória dá um trabalho para dois no sentido de das dificuldades dela Vinicinha questionador até mandar parar ravando grosseirão mas eu faço questão de mostrar vocês não são a coisa mais importante que eu tenho não vocês são tudo que eu tenho abro mão de igreja e não estou sendo hipócrita mas meus filhos está louco eu não cobro de filho de ninguém não vou citar que vocês também façam com os meus valorize seus filhos Bruno onde eu vejo lasca o beijo nele e agora ele me cumprimenta é ou não é Bruno? beijo ele fala você é o gato ele fica todo feliz Lucas Léo Iago Bruninho o Pedrinho ali o Isaac hoje eu elogiei você não elogiei Isaac? falei Isaac você está bonito com esse corte de cabelo novo e ele ficou você ficou mais alto ficou assim e o Bruno foi e falou o Bruninho falou está com como é que é a palavra que você falou? está com postura é Bruno ele está com postura está bonito é nossos filhos irmãos é o que nós temos é o que Deus deu quem está entendendo? vamos amar nossos filhos beijar esses meninos chamar pelo nome saber o nome desses meninos porque muitos dos meninos que estão na igreja são fios que o pai não é crente que o pai não entende nada então já que eles têm os tios aqui os tios fazem o papel família vou parar por aqui porque meu tempo já acabou e a gente tem que seguir aqui um protocolo mas abraça esses meninos e tem coisa irmãos tem coisa que é de mim tem coisa que é de menino releva-se faz vista grossa faz de como você não está vendo porque se ficar pegando no pé demais a igreja vai ser o pior lugar para eles virem faz desse lugar aqui o melhor para eles virem quando você não tiver com vontade de ir você fala pai, vamos para a igreja tem culto hoje e vou dizer para você uma coisa valorize igreja porque o capeta quer destruir o que? eu lembro quando o Nicola veio para a igreja desse tamanhinho dá a mão não não era? não calma a onça e foi adestrando foi adestrando olha que moçona bonita lá o Nicola me dá uns abraços um beijo fico feliz é isso irmãos valoriza isso família você pode ouvir um amém? amém perca dinheiro ganhe salário baixo mas não perca família o carro do ano vai deixar de ser do ano daqui uns anos mas família hoje o Jordão falou comigo assim vou falar igual o Jordão fala viu Jordão meu neto dormiu lá em casa seis horas da manhã vovô 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 a gente chora vendo que é da família da gente eu falei isso mesmo Jordão a gente chora vendo a gente chora o dia que você vê ele fala assim eu estou desdobrando já sou já sou vou e ele falou uma coisa interessante mais uma palavra bíblica está se cumprindo na minha vida e vira a cabecinha assim eu falei qual? salmo 128 e verás os filhos de teus filhos eu arrepiei eu falei uau você é pregador meu filho e é verdade a Bíblia diz que nós veremos os filhos de nossos filhos deixa eu te contar para você seja um vovô legal seu papel é estragar os meninos com carinho que esse vovô ranzinza vamos na casa de mãe Deus me livra mãe não vamos não vó ou vó que é chata não sou seja um vovô legal um vovô bacana uma avó bacana expressa carinho sou amém vamos ficar de pé para a gente fechar esse culto louvado seja nosso senhor aleluia 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 eu eu amo e eu não estou sendo hipócrita não tá uma coisa que eu não sou hipócrita eu não estou sendo hipócrita irmãos eu amo meu povo meu povo aqui não é nem minha casa não é aqui da igreja eu amo eu amo mesmo quando eu vejo esses meninos hoje tudo adulto vejo um lucas mendes que era novinho agora tá aí esse né casado pai de família olha pai de família pode falar alguma coisa aqui pode pode eu falando assim vocês já sabem já pode Karen e esses eram se virgonhiça e a Karen tá grávida daqui uns dias tem um bebezinho aí chegando né isso é benção demais gente eu lembro quando o Gonçalo chegou na igreja um transversal na orelha um chapéuzão de Valdomiro na cabeça cara isso tudo faz parte da história da gente isso tudo faz parte da história da gente e a gente ama isso a gente ama eu lembro quando o Léo chegou na igreja desse tamaninho cabelinho enroladinho o Lucas hoje tá maior do que ele gente que da igreja gente a Cecília gordinha do cabelo de fubá assim ó hoje tá uma moçona olha o tamanho dessa moça já tá segurando o sobrinho você nem tinha acho que nem era casada já tinha nem casada era quando veio então assim gente tem uma história gente o Bruno era pequeno feinho gordinho agora tá grande não é feio gordinho tá com o cabelo bacana agora vamos amar isso gente amém ou não amém amar isso ama isso gente ou é nossa família gente valoriza isso amém ele que as suas mãos aos céus que a graça de Deus as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre sua vida sobre sua casa sobre sua família que você experimente a bondade de Deus que você experimente ver filhos dos filhos de seus filhos com saúde e com prosperidade pra bajular esses netos em nome de Jesus Deus abençoe sua vida que a graça de Deus as consolações do Espírito Santo e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo pode estar sobre vocês hoje e pra sempre Deus abençoe a peste